Considerada o novo fenômeno no mercado imobiliário em Santa Catarina, Porto Belo, na Costa Esmeralda, desbancou as famosas vizinhas Balneário Camboriú e Itapema em levantamento na plataforma DWV, que acompanha imóveis de médio e alto padrão em todo o Brasil. De acordo com os dados divulgados, Porto Belo registrou uma diferença de 61,9% no valor médio dos imóveis entre 2022 e 2023, um recorde. No ano anterior, a média dos preços das unidades negociadas em Porto Belo foi de R$ 1 milhão. Já em 2023, o valor subiu para R$ 1,7 milhão. Na sequência, segundo dados da plataforma, a maior diferença foi verificada em Balneário Camboriú, onde em 2022, um cliente pagou em média R$ 3,3 milhões por um imóvel. No ano seguinte, quem investiu na cidade precisou desembolsar em média R$ 5 milhões, alta de 49,6%. Logo depois, está Itapema. Na cidade, o valor médio de um imóvel, em 2022, ficou em R$ 1 milhão. Mas em 2023, o preço médio aumentou para R$ 1,1 milhão, ou seja, 13,59% mais caro. Porto Belo também aparece nas primeiras posições em relação ao total de vendas de imóveis. De acordo com o aplicativo DWV, a cidade é a segunda onde mais se vendeu unidades em 2023, um total de R$ 1.919, o que totalizou mais de R$ 3,3 bilhões. O município ficou atrás apenas da nozinha Itapema.